Briga entre Juninho e Talita marca a primeira semana do BBB24. Menos de uma semana após o início do BBB24, os ânimos dos participantes já estão à flor da pele. Na sexta-feira 12, ocorreu a primeira briga desta nova edição do reality show. A discussão envolveu Juninho e Talita, ex-membros do grupo Puxadinho, após Juninho acusar a mineira de ignorá-lo na casa. Outros confinados também testemunharam a discussão na cozinha da Xepa, que começou quando Talita trouxe o assunto à tona. Ela disse, Ô Juninho, você fala que não fui atrás de você. Juninho a repreendeu rapidamente, afirmando, não é uma questão de ir atrás, você passa por mim e nem me olha nos olhos, de forma exaltada. A atitude de Juninho surpreendeu Talita, que pediu para ele falar mais baixo e questionou o motivo de ele estar gritando. Ele se desculpou, mas continuou com o tom elevado, explicando que estava tentando falar alto devido a sua voz estar prejudicada. No entanto, Talita não aceitou a explicação, afirmando que ambos não haviam se aproximado um do outro e que ela estava focada em si mesma. A discussão continuou quando Davi tentou aconselhar Juninho sobre seu tom de voz elevado. Juninho alegou que estava irritado devido à fome. A briga ainda envolveu outros participantes e resultou em mal entendidos sobre as interações no grupo puxadinho. No final, Juninho tentou esclarecer a situação com Talita, pedindo para conversarem e se entenderem. Ele também expressou sua preferência por uma conversa olho no olho. A tensão na casa do BBB24 parece estar aumentando à medida que os participantes lidam com a pressão do jogo.